Música Álvaro Pereira Júnior Qual o melhor trabalho que você já teve? Não, foi ser editor-chefe do Notícias Populares, do NPM Por quantos anos? Júlio, você sabe que foi pouco tempo, cara Eu tava pensando nisso outro dia Foram quatro anos Mas quatro anos muito intensos Isso faz 20 anos que eu saí do NPM E até hoje, se eu vou falar em alguma faculdade Ou algum estudante me procura e tal Tem que falar dessa época do NPM Foi legal Você chegou a criar alguma daquelas manchetes? Tem uma que eu sempre cito em entrevista Mas que foi legal Eles tinham arrumado uma foto Uma história é conhecida Do Maradona Pelado E aí eu fiz um Na hora ali eu mandei, Maradona, bom de bola é ruim de tá E o NPM tinha essas manchetes divertidas e tal Mas a gente lá no jornal A gente procurava fazer jornalismo, sabe? Não era zoeira Não era curtição Tinha a parte do noticiário sindical De economia popular Que a gente levava a sério pra caramba Era um monte de moleque burguesinho Que nem eu querendo fazer um jornal popular Então você erra pra cacete e tal Mas a gente queria fazer jornalismo A manchete era uma coisa que tomava ali meia hora do seu dia Mas o restante era trampo normal Como qualquer jornal Curiosamente As manchetes criativas Que a galera mais assim Vamos chamar de intelectualizada curtia Não eram as que vendiam mais As que vendiam mais eram as de utilidade pública Era uma época de inflação De caderneta de poupança Pré-plano real até Como é participar do Fantástico? Não é um formato datado? Pra hoje não é muito difícil? Uma revista semanal? É, Julio Esse é o dilema, né? Revistas Mesmo de papel Sofrem o mundo inteiro, né? Então, sei lá Centro de São Paulo É sempre uma aventura Olha Será que é alguém passando mal na casa do poupa? Ó, Julio É o seguinte A audiência do Fantástico tá muito bem Muito melhor do que tava há três anos atrás É, é mesmo? Muito melhor Muito melhor Impressionante, né? É? É, mano TV aberta em geral A gente tem uma audiência legal Acho que com todas as restrições que a TV aberta impõe Diferente de um canal do YouTube Que você tá falando pra galera que já pensa mais ou menos no conceito É segmento, né? Segmento A TV aberta é o anti-segmento O Fantástico é um lugar na TV Globo Do jornalismo Onde dá pra experimentar Onde dá pra fazer coisa diferente Dentro daquele formato de programa da TV brasileira Acho que a gente consegue, tenta Criar alguma coisa diferente e tal Mas é óbvio Pra essa geração criada ao YouTube Você dizer pro cara que tem um determinado dia da semana Um determinado horário da semana O cara vai falar Ah, se liga, né? Mas existe todo mundo Além Mas existe todo mundo Existe o mundo real, né, Julio? Além da bolha Que ainda não é o mesmo mundo das redes sociais Então A gente procura falar pra essa gente E como eu te falei A gente tá de audiência Super bem Você acha que o jornalismo tá se reinventando? É, eu só não sei se pra melhor ou pra pior, né, Julio? Eu acho, assim, incrível como o Trump Deu uma contribuição pro jornalismo, né? Porque, de repente, chegou um cara Num puta cargo importante Falando um monte de coisa de mentira De inventando coisas Um cara que tem o poder de, literalmente, de acabar com o mundo Se ele quiser amanhã Então, eu acho que os jornais estão procurando dizer Olha, ó como a gente é importante A gente tem um cara super poderoso Inventando um monte de mentira O New York Times tá com uma campanha de assinatura Que parece quase que o New York Times é uma ONG Não é uma empresa que diz o Luper Mas a campanha é Ajude o New York Times a manter a sua função Não, o Trump deu esse mole, né, meu? É bom É, eu acho bom Acho que tem jornais, tipo Falando coisas muito específicas de jornalismo Mas como o Washington Post Que pegou umas coisas mais modernas do BuzzFeed De fazer uns títulos mais espertos Umas matérias mais espertas Uma homepage mais divertida Tá se reinventando Quem é o grande repórter brasileiro na atualidade? Repórter? Quando você conversa com um jornalista Ou chama de jornalista Às vezes eles te corrigem Não, não, eu sou repórter Olha, Julio Pela visão de mundo Pela experiência Eu acho Os dois caras que eu mais respeito São o Vaino Gaspar e o Clóvis Ross Cada um na sua Mas o Gaspar tem um negócio Que eu acho impressionante Que é Um cara na idade dele Ele poderia ter uma coluna Só de opinião Putin não é O cara é um dínam Então você lê a coluna dele Tem informação ali Tem coisas que ele apurou Tem coisas que ele falou com fonte Tem dado que ele cruzou Paulo Francis faz falta? Faz, né Escrevi sobre isso há pouco tempo Na Ilustrada Eu acho que tem uma Uma geração mais jovem Que pegou aquele Francis Do final da vida O Francis ali Um cara babando Contra o Lula Contra o PT Contra um cara De uma visão mais de direita E tal Uma figura talvez Meio folclórica, né O que eu acho injusto Com o legado do Francis Ele tinha um papel Eu sempre falo isso De farol Pra Muito, muito importante Que talvez hoje, né Julio, de novo Com a internet Não fosse tão necessário Mas puta Eu nunca saberia Que existia no New York Tinha uma outra revista Tinha uma outra revista Tinha uma da Paris Review Editada por George Plimpton Que saberia que existia Se eu não fosse pelo Francis Ítalo Calvino War Vidal Norman Mailer Aquela Uma crítica do New York Times Chamada Janet Maslin Vincent Kemp Que é um tipo de cinema Puta, os caras Que, meu Se ele fosse pelo Francis Eu nunca saberia que existia Foi um farol Farol Farol, total Nossa, é muito triste Que ele tenha morrido tão cedo Você acha que a Petrobras O matou? Segundo o Hélio Gaspar Ele tem uma coluna clássica Dizendo que o presidente da Petrobras É o Renault Na época Finalmente conseguiu Inscrever seu nome Em alguma coisa importante Ao matar o Paulo Freitas E a Mídia Ninja O que você acha dela? Tá que pariu Olha, Julio Eu acho que assim Quando teve as manifestações Em 2013 Eles tiveram uma sacada Muito legal Que foi fazer transmissão Ao vivo Que hoje é uma coisa comum Que na época não era Com essa rede horrível Que a gente tem aqui De celular e tal Que nada pega O sinal fica caindo Mas tinha umas manifestações ali Que só tinha eles Que só foi eles conseguiam entrar E os caras fizeram transmissões Realmente muito boas Realmente eletrizantes Agora Jornalismo Apurar Ir atrás de informação Nunca Eles tem um lado Eles são a favor do PT E do governo do PT E eles estão lá Para defender o PT Eles fizeram coisa legais? Eu acho que fizeram Quando o couro Estava comendo lá no Rio Só eles conseguiam entrar O bicho está pegando Agora Eles estavam lá Para fazer jornalismo? Não Eles estavam lá Para fazer campanha Para o ideário político Com o qual eles estão alinhados O que é legítimo Só não é jornalismo Falta opinião No jornalismo? E o que você acha Da mídia independente? Olha Eu não acho que falta opinião Eu acho que sobra opinião Porque é opinião demais Porque opinião é fácil de dar Agora Se apurar Ir atrás Tentar Na medida do possível Se aproximar De uma verdade objetiva Isso é o que dá trabalho Isso é o que ninguém quer fazer Um cara que mete um textão Ali no Facebook Está dando opinião E talvez repercuta mais Até do que Saiu num jornal De papel Ou na internet Agora Eu acho também Que As redes sociais Criaram uma cultura Não é eu que acho Vou dizer uma coisa óbvia De você estar cercado De gente que pensa Como você E eu A meu ver Chamada imprensa estabelecida Num momento como esse Tem que Apresentar os dois lados Das situações E a gente Acostumado com o Facebook E outras coisas E todo mundo fazendo textão E cagando regra E falando isso Pode ficar com a impressão Essa é a minha opinião De que a mídia estabelecida Está ali Na vasilina Entendeu O vídeo é muita histeria Nas redes sociais É Acho que é É o imediatismo Né Julio É aquela história De puta Quando sei lá Você quer detonar alguém Por carta Você vai Puta Cadê o papel mesmo Ah Minha caneta Onde está Ah Vou escrever Aí no outro dia Eu tenho que mandar um correio Você acaba mudando de opinião Você acaba desistindo Ou fazendo uma coisa Mais branda Internet não É na hora É a sangue quente Né E eu acho que aí Está aí Seja a origem Do que você chama De histeria E que de fato é Né É você É o cara Sei lá Encher o saco Num vídeo seu No Youtube Porque tinha muito sal Na receita Sabe Vai Vai tomar uma vida Né O que você acha De cerveja artesanal Olha Julio Das brasileiras Eu não gosto Tá Como a resposta Tá bom Que a gente desenvolve Quero que você desenvolva Eu não sou Especialista em cerveja Muito longe disso Né Você veio aqui pra isso Mas eu acho que As cervejas artesanais brasileiras No geral Elas não tem gás Elas são muito florais E elas atrapalham Se você tenta comer Alguma coisa E elas empapuçam Deu pra que resumir A ideia Acabou Era só isso Que a gente tinha planejado Desculpem Cervejas artesanais brasileiras Eu falei a verdade Eu não gosto Julio Mas você é menos crítico Que alguém Em relação a isso Tem umas que você acha Ligais Tem 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 umas cervejarias Brasileiras Que eu gosto Morada Etínica Da República do Paraná Essa cervejaria Aqui Vem aqui Vem de uma cerveja A um preço mais acessível O que eu não gosto É de pagar 25 reais Uma cerveja meia boa Que é o que mais tem Eu sei também Julio Falando sério Tentando falar sério Tem uma questão Geracional também Quer dizer Eu gosto De cerveja Das boas Cervejas Industrializadas Então eu acho Pra mim O melhor Da cerveja É a Pilsner O KEL A Grouch A Guinness Mudando de estilo Mas eu entendo Enfim As coisas mudam Tem essa onda De cerveja artesanal Que já vem De alguns anos Que a gente importou Dos Estados Unidos E Eu acho que enfim Tem que respeitar Não adianta ficar achando Que na minha época Era melhor Mas não é a minha E Ter que ouvir palestra Do cara que vem de servir De meia hora Explicando qual é a da cerveja Porque eu acho um saco É Isso afasta O público Que pode Desse aproximar De um produto Que não conhece Em vez Eu acho que nos anos 90 Tinha aquela expressão Eno chato Que era o cara Que fica lá Uma hora falando vinho Outro dia conversando Com o nosso amigo André Forastieri O Forasta falou uma coisa Que eu achei legal Ele falou Hoje tudo é vinho O pão virou vinho A cerveja virou vinho O sal virou vinho A manteiga virou vinho O que é muito interessante Pra um cara Que manja pra caramba Como você Mas pra quem consome No dia a dia Eu acho um puta saco Entendeu Cerveja é o rock progressivo Das bebidas Não Acho que é injusto Dizer isso Não chega a tanto